E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Circus Electric, meus amigos. Galera, nesse vídeo, eu tinha pego no vídeo passado a Acrobata, né? E a gente vai testar ele nesse começo aqui pra ver... testar ela. Pra ver se ela é boa. Ela tem uns combos aqui que são importantes, se liga. Esse ataque manda ela três espaços pra trás. Esse aqui... cadê? Só funciona nas costas. Isso aqui ela troca de lugar, isso aumenta o dano dela em 55%. Cara, ela é uma personagem sensacional, cara. Essa personagem Acrobata, ela é simplesmente muito forte. Eu vou tá upando todas as habilidades dela pra gente testar ela aqui. Ela tem mais esquiva. Ela tiver no espaço 1 e 2, ela ganha mais devoção. Ela é muito boa, cara. Então eu vou começar no espaço 1 com ela. Deixa eu ver aqui de novo as habilidades. A gente começa no espaço 1 com ela. Dá uma porrada pra ir pro espaço 3. Depois troca de lugar de novo. Vem pro espaço 1. Vai ser assim, mano, com ela. E usa essa habilidade aqui, no caso, né? Volta pro espaço 2 e usa a habilidade. Ou usa ataque elétrico. Porque ele reduz o dano, se não me engano. Atenua, né? Cara, vambora, galera. Vamos testar nessa batalha aqui. Simbora. Tô ansioso pra testar essa personagem. Aí, simbora, galera. Galera, eu tenho que falar uma coisa. Tá difícil essas lutas aqui, mano. Agora, embora a Acrobata seja um personagem extremamente roubado. Vamos começar reduzindo o dano do cara de lá? Putz, o cara resistiu ao nosso debuff. Nojento. Nojentinho, mano. Ah, meu Deus. Vamos se bufar aqui. 11% de dano. Nossa, Acrobata tomou uma flechada na cara. Ó a vida da menina, cara. Olha esse ataque do cara, velho. Eu vou ter que o provocar. Senão os personagens morrem, tá ligado? De porrada. O médico pinguim deu um ataque aqui. Vou dar dano em área em todo mundo. Eu podia tentar atordoar, né? O que é uma ideia bacana, mas pode dar merda também. Vou aumentar o dano da Acrobata. É o único jeito da Acrobata dar um dano forte aqui. Você bate aqui. Matou! Boa, na mosca. Nossa senhora, o palhaço tá morto. Esse palhaço vai morrer. Coitado, palhaço. Se cura, palhaço. Use isso aqui em você. E se cura. Usa o óleo que reduz a chance de acertar. Acertou mesmo assim o cara. Dá um dano em área aqui. Dá um dano em área ou dá um dano single time? Vamos dar um dano. Eu poderia tentar atordoá-lo, mas acho que eu ia fracassar. Só não ia acertar. Dá um dano foda aqui. Vai, filha, vai! Nossa, que mulher forte da porra, velho. Olha o dano, galera. Agora essa daqui finaliza. Eu pensei que o arremesso duplo ia pegar em todo mundo, mas pegou em um só. Tacanagem. Não bate no palhaço não, coitado. Se cura. 53. Caralho, bateu na mulher do fundo, mano. Ahn... Seguinte, galera. Eu posso tentar atordoar o soldado aqui, né? Será que eu consigo? Ou será que é uma perda de tempo idiota, tá ligado? Será que é uma perda de tempo tentar atordoar ele pra salvar um aliado nosso? Resistiu, mano. Nunca funciona esse atordoamento. Só falha. O troço tá falando que tem 60%, tu usa, não funciona. 69, 87. Vamos aumentar a esquiva da personagem? Vamos aumentar... Diminuir uma esquiva dele, droga. Eu pensei que ia aumentar a nossa. Eu sou idiota. Eu li errado. Foi mal, galera. Taca a facada nos dois. Vai morrer alguém. Ah, ele usou o Homem Bruto. A gente pode roubar isso dele. Esse buff que ele usou nele, a gente pode roubar. Ela tem 45 de vida. Eu vou curar ela. Embora esteja parecendo que tá cheio, é pouca vida aquilo ali. Filho da mãe curou. Eu vou roubar tudo isso aí pra mim. Não, não joga na acrobata, não. Mano, ele jogou na acrobata. A acrobata tá fudida. Vai morrer a acrobata. Ahn, vamos bater aqui. Acho que é melhor ele trocar de lugar, né? Tamo fudido. Ele tem 84 de vida, eu tenho 94. Vou trocar com ele, mano. Você tá louco. Desse jeito eu sou provocado, mas eu não vou morrer, acredito eu. Deixa eu bufar mais dano com a Annie. Vamos ativar isso aqui. Isso aumenta a nossa habilidade. Se alguém se mover, a gente dá mais dano. Ah, ele usou de novo, mano. Vou ter que roubar. Vou ter que roubar essa habilidade dele. É um desgraçado. Vamos atrasar a luta um pouco. Errou! Errou! Tá, vamos lá. Trocar de lugar com a menina. Boa, ela vai bater agora. Ela não pode dar dano. Ah, o cara tá atrás. Isso é sacanagem isso. Toma, 81. Deixar de ser babaca. Pra deixar de ser babaca. Nossa, ele curou mais do que eu dei de dano. Ele curou mais do que eu dei de dano. É um desgraçado. Ahn... Martelada no de trás ou bolinha? Vamos curar, não? Boa, a gente provoca. Eu tô na dúvida agora. Vamos bater no da frente. Batendo da frente no pinguim. Ele curou. Boa. É agora que a gente mata o pinguim. É agora que a gente mata ele. Boa, a gente pode roubar essa cura aqui. Vamos roubar. Pronto. Eu tô com o buff de recuperar agora. Eu tô com o aumento de dano da personagem. Vamos dar um chutão nele. Morreu, otário. Ha, ha. Que personagem foda essa mulher. Vamos recuperar a inspiração aqui. Depois a gente troca com a menina que tá no fundo. O palhaço quase morreu, coitado. Meu Deus, palhaço. A menina que tá no fundo vindo ela pra frente. Será que eu consigo atordoar esse cara agora? Eu acho que é impossível. Vamos só bater. Eu tô sem dano. Vamos se mover pro fundo. Cara, essa menina vai morrer. Bom, se alguém tiver que morrer, que morra ela e não a acrobata. Porque a acrobata é muito forte. É uma personagem que eu quero ter. Puta merda. Fúria duas vezes, galera. Caralho, indiano. Morreu. Morreu a mulher de faca. Foda-se. É uma triste perda. É uma triste perda para todos nós. Mas não tem problema, não. A gente tem que dar dano agora. Causar dano. Diminuir a devoção dele não vai mandar embora. Eu podia ter trocado... Acho que não adiantava. Qual personagem eu trocava. Não ia fazer diferença nenhuma. Por favor, atordou. Aí, funcionou. Nossa senhora, eu não acredito. Passa e vista. Tá de palhaçada, mano. Não, mulher. Não. Ela vai dar menos dano agora. Porra, toda jogada foi... Toda jogada foi para o inferno aqui, mano. Bate. Bate também. Vai dar pouco dano, mas bate. Vambora, acrobata. Mata, acrobata. Aê, mano. Tadinha da arremessadora de faca, mano. Coitada dela. Morreu, coitada. Bom, a arremessadora de faca... A acrobata se provou muito forte, né? Se provou uma personagem boa. O show foi merda. Foi mais ou menos que a gente botou. Não foi tão ruim assim. Pegamos um parafuso, que era importante. Cadê a personagem que morreu, coitada? Uma homenagem a ela. Morte e aposentadoria prejudicam os circos electric. O Fred eu mandei embora e essa mulher morreu. Tadinha, mano. Vamos ter que recrutar outra. Ou a gente não usa mais ela. A gente usa só a personagem de fogo, né? A de faca talvez seja uma personagem boa para show. Espetáculo. Vamos ver se tem como fazer fumaça aqui. Poucura, né? Atadura. Não tem como não. Droga. Eu consigo fazer aqui o quê? Eu consigo fazer isso aqui. Mas vamos olhar aqui o que precisa. Fumaça. Isso aqui eu consigo fazer. Isso aqui dá os dois. Isso é bom. Eu consigo fazer o refri. Pronto. O refri é muito útil. Depois eu preciso de ervas. Ervas e... Como é que é o nome? Ervas e álcool. Vamos ver qual lugar... Qual... Como é que é o nome? Qual desses aqui dá ervas e álcool que eu preciso? Dakota vem se curar. O resto... O Pablo vem se curar também. Quem mais precisa se curar? A acrobata eu acho que precisa também recuperar um pouco de... Não. A acrobata com devoção ela não precisa se curar não. Tá. Vamos lá. Precisa de ervas e álcool. Isso aqui dá bastante álcool. Tá tudo piscando o que eu preciso. A matinê dá tudo o que eu preciso. Opa! O horror dá tudo o que eu preciso. Ervas e álcool. Vamos fazer isso aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá. Ivone. Ivone não vai ser a principal. Vamos botar a Ivone de apoio. E vamos botar um palhaço como principal. No caso, o Septimus. Pronto. Aumentou pra caramba o bônus. Só os dois já deu bastante bônus aqui. A abertura... Pode ser você. E o apoio pode ser uma mulher de fogo. É, pegamos bastante entrosamento, né? O entrosamento upa bastante. Mas e se a gente pegasse outra coisa? Devoção. Que é o que eu tô querendo. Ahn... Devoção é importante. Vambora, mano. Upa, isso aqui, né? Bastante fama, não. Eu preciso de grana. Acho que aqui tá bom. Todos os recursos que a gente precisa. Não, XP não. Ah, não. XP precisa sim. Agora que eu tô me lembrando. Vamos pegar fama. E vamos pegar... XP, que é o mais importante. GG, galera. Não esqueça de comprar um pouco de popcorn. Beleza. Sept. Vamos recrutar alguém. Sobrou um dinheiro, cara. Sobrou tipo 30 de dinheiro. A gente tem pouquíssimo dinheiro. Pouquíssimo Shelling's. Ahn... Não tem como usar muito personagem aqui, né? Vamos tirar o indiano daqui do oráculo. E vamos utilizar ele agora. Ih, eu não coloquei a nossa querida acrobata pra... Eu vou usar acrobata em combate de novo. Beleza. Vamos montar um novo grupo aqui. O mágico vai de novo. Só que dessa vez vem o Baltazar na frente. Ahn... Quem vem em segundo? Na real, vem você aqui. O indiano... Não, o indiano vem curar. Vem você aqui. Ahn... E a acrobata vem em segundo. Perfeito. Eu tô sem o palhaço, que era o personagem... Na real, eu vou tirar a acrobata. Agora eu tô numa dúvida mortal. Deixa eu ver se essa menina consegue ir. Ela consegue ir em segundo. Ela consegue... Em segundo ela vai dar dano em área. Não é muito bom. O dano dela é bom em terceiro. A acrobata consegue ir em terceiro? Peraí. Vamos botar ela aqui. Caramba, mano. Acho que não é bom levar nenhuma das duas, cara. Na real, vamos levar assim e vamos tomar refrigerante. Vamos levar e vamos tomar uns refri. Tá ligado? Leva e toma refri. Vambora. Evento misterioso. Vamos dizer que acredita nele. Prove. Meu Deus do céu. Ele deu dano na gente. Ele tacou fogo na gente. Filho da puta. Filho da puta. Vamos falar com o tio Randy. Filho da puta. Espero que você esteja errada. Nós dois sabemos que eu não sou. Com a parte de morte de morte, de qualquer forma. Ah. Bem. Pelo menos, tem algumas ideias para captivar atos de circo, certo? Faz notas. Beleza. Com certeza vão ter armadilhas, né? Quem é a melhor escolha para agradecer a audiência desta vez? Ah, vamos lá. Quem faz mais o rir aqui é você, né, Berta? Vamos lá. Zero. Puta que pariu. Parabéns, filho da puta. Caralho, zero, mano. Ah, vamos... Estamos fodidos aqui, mano. Agora não dá para usar mais a Acrobata. Vamos vir no evento misterioso. Vamos dar comida para o cachorro. Aí, ofereço comida, ele permite fazer carinho. Boa. Aí, simbora. Não sei se a gente inicia esse combate aqui. Cara, olha essa batalha, galera. Chuva. Cara, que nojento, velho. Eu não vou poder usar a mulher daqui. Não vou poder usar a mulher da cobra. Eu tenho que levar o Jenkins, que é o personagem que usa os debuffs. Essa menina aqui, Berta, ela consegue, talvez, usar a bolinha? Ela não consegue usar a bolinha. Vamos jogar ela aqui. O Jenkins consegue usar o quê na segunda coluna? Consegue bater? Consegue fazer as coisas dele? Atordoar? Cara, vai ser assim, galera. Eu vou ter que usar ele para atordoar. Ela para mandar os outros embora, atacando bolinha. Talvez a gente consiga. Essa mulher da cobra, eu vou dizer um negócio. Ela é horrível. Eu tentei jogar com ela, eu não consegui. Eu não acho uma utilidade para essa mulher. E eu não sei o que fazer com ela. Vamos ver se eu consigo recrutar alguém mais forte aqui. Nossa, só tem personagem lixo, cara. Só personagem de cobra, não sei o quê. Tudo nível 5, cara. Meu Deus do céu. Vou juntar um dinheiro para melhorar isso aqui. Desbloquear a acrobata. Olha, cara. Que horrível, velho. Aqui aumenta o dano sofrido. Eu não vou recrutar ninguém, não. Vamos embora. Simbora. Essa luta vai ser difícil. Todo mundo nível 6. Agora deixa eu pensar aqui, mano. O que eu faço aqui? Eu me curo baseado no dano que o cara toma? Vamos usar no... A bolinha a gente pode fazer o seguinte. 45, 55. Vamos jogar no cara aqui. Pronto, menos 20. Vamos fazer esse cara ir embora, mano. Soldado chato da porra. Meu Deus, olha o dano que ele deu. Eu acredito que isso é... O dano que ele deu, cara. Esse dano que ele deu no mágico é justo aonde, cara? Isso é completamente injusto, o dano que ele deu no mágico. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum, mano. Tá de palhaçada comigo esse jogo, né? Vamos tentar atordoar essa velha aqui, porque eu já desisti. Atordoou a velha, maravilha. Tá, vamos lá. 65%. 86. Atenua a esquiva. Diminui devoção em 5% de todo mundo. Vamos usar. A gente quer fazer o cara ir embora, então a gente tem que reduzir a devoção dele. A cura não dá crítico também, né? Não ajuda a gente. Vou mandar esse cara ir embora. Vai embora. A mulher atordoada, ela não consegue provocar, né? O que é muito bom pra gente. O drone dá dano de fogo. A gente tá na chuva. Qual é a próxima velha? Será que eu consigo atordoar? Eu vou ficar tentando atordoar os personagens aqui, porque não vai rolar. Sem condições de brigar aqui. Vou dar outro pisão. Essa é uma luta de devoção, galera. Porque brigar não vai dar. Brigar com esses personagens aqui vai ser uma estupidez que eu vou te contar. Tudo personagem parrudo com provocar e dano de fogo. Você vai embora, velha. Vai embora daqui a pouco. Mais uma bolinha da personagem e você vai embora. E eu vou ter que proteger o mágico. Será que eu consigo atordoar essa mulher? Caralho, hein? Porra de jogo não atordoou. Mano, que careta. Dá pra bater até. Ah, acho melhor bater em alguém, não. Ou a gente... Não dá pra matar ninguém, mano. O jogo, ele não... Vamos aumentar a devoção pra dar uma porrada mais forte. Porque o jogo não... O jogo não colabora com o nosso personagem. Vamos curar o mágico. Porque não adianta... Eu tenho quase certeza que a gente usar defesa no mágico. Ele vai perder vida e vai morrer. Vai embora. Pronto. Mesmo na chuva, eu vou trazer essa menina do fogo. Boa, menos 18. Tá chovendo, otário. Ih, careta. Ah, não. Lampião. Ali, ganhamos um bônus ali. Vamos atordoar o cara de trás. Não funciona. Maravilha. O jogo é bom, né? Com a gente. 103. Vamos batendo de trás. O jogo, ele colabora. Ele... O RNG funciona direitinho. Ahn... Eles vão bater no cara. Eu vou proteger ele. Ahn... Não dá pra jogar bolinha na mulher da frente. Infelizmente. Vamos jogar anel de fogo atrás. Quero atordoar um de vocês. Pelo amor de Deus, mano. Não funciona, cara. O atordoamento não funciona. É muito desbalanceado, galera. É desbalanceado demais. Demais, demais, demais. Demais. Eu acho que eu com certeza vou ter que pegar uns talentos que fazem com que atordoamento tenha mais chance. Talento não, né? Item, né? Marcação. Esse tipo de ataque vai afetar melhor os personagens. Pra conseguir jogar. Aí, foi embora. Conseguimos fazer uma batalha toda errada, né? Com o personagem de fogo na chuva. É o jeito, mano. O jogo tortura a gente. Faz a gente jogar de um jeito todo errado. Porque só tem personagens horríveis. O show foi bom. Ganhamos álcool. Ganhamos erva. O show foi bom. Beleza? Derrotamos geral aqui. Derrotamos geral. Dois personagens no paro de nível ou um personagem só? Vamos vir aqui no trem. Dá pra dar upgrade no trem. Vamos dar upgrade. Que se foda. Tem acrobata pra recrutar agora, né? Mas a gente não vai recrutar ninguém. Aí, acrobata pode ser recrutada. Vamos vir aqui. O que a gente liberou mesmo? Cura, né? Atadura vai ajudar a gente em algum momento apertado. Talvez tenha uma cura mais forte no jogo. Mas por enquanto a gente só tem atadura. Como é que pega lente de vidro? No oráculo tem espaço pra mais um. Vamos fazer show, vai. Aqui a gente tem que pegar item, ó. Sem telhado. É lente de vidro. Vamos fazer uma matinê que ela dá tudo que a gente precisa. A abertura vai ter que ser uma... Opa, pera aí. A aberta a gente não colocou os talentos da personagem. Quer dizer, não... Opa, o nível dela. Pronto. Opa, o anel de fogo. A bolinha. Vai ter que ser assim. Chance de debuff de fogo. 60%. Agora vale a pena utilizar essa habilidade. Isso aqui de remover debuff é só no final, na última linha. Não vou conseguir usar isso. 60% é uma chance boa de usar habilidades no jogo, né? De atenuar ferimentos e habilidades boas. Atualizar isso aqui não vai dar porque o recrutamento tá caro de personagem. Então vou guardar um dinheiro. Vamos ver o show que dá mais receita. Acho que é a matinê. E é justamente o show que a gente mais precisa. Vamos ver aqui. Tem você aqui. Não, pera aí. Apoio. Pera, quanto faz. Apoio vai ser... Acho que vir você aqui é melhor. Pera aí, deixa eu olhar aqui. Precisa ser alguém que toca alguma coisa. Algum instrumento. Alguém que canta. A Ivone canta. Não, a Berta canta também. O palhaço não canta. Droga, vou precisar recrutar alguém, galera. Infelizmente. Ah, dá cota aqui, ó. Pronto, subiu bastante. Principal agora. Qualquer personagem forte... Pode ser o próprio... Baltazar? Não, não pode ser o Baltazar. Vamos colocar você aqui pra ocupar espaço. Ou aqui. Tanto faz. Vou colocar ela aqui. Pronto, coloca você aqui. Qual personagem tem ou negócio de alvo... ou bambolêzinho. Ninguém... Opa, o Robert tem. Boa, Robert. Pegou bastante. Quase que pegou devoção, né? Vambora. Dinheiro, mano. A gente precisa de dinheiro, cara. Por um único motivo. A gente tem que ter dinheiro pra recrutar. Menos e garotos e garotos e garotos e garotos e garotos. Pronto. Vamos montar o grupo agora. A chinesa vai poder participar. Vem você. Vem você, acrobata. Não, porra. Vem... Caralho, acrobata. Vem aqui, acrobata. Aí. Ahn... Você vai se recuperar. Ou pompei. Eu vou colocar de volta no oráculo. Ou a gente coloca pra upar, mano. Tô em dúvida agora. Vamos colocar aqui pra upar de nível. Ele perde sanidade? Perde, mas... Tanto faz. Ahn... Quem a gente pode colocar aqui? Não tem mais o que colocar aqui, né? Vai todo mundo que tá aqui. Vambora. Tô sem dinheiro pra jogar o jogo do copinho. Droga, droga, droga. Aqui é noite, o dano de fogo é maior. Então a gente vai ter vantagem. A acrobata vai tá com a gente também. Ahn... Vamos colocar os caras pra upar aqui. Jenkins vem aqui também. O palhaço Septimus poderia vir com a gente também, mas... Tem porquê... Colocar... Na real, vamos colocar ele aqui pra ele se recuperar, vai. Bota os três palhaços aqui. Não, você não precisa. Deixa eu ver o outro. O que eu faço com esse palhaço aqui? Bota ele aqui. Pronto. No oráculo. Os demais palhaços vêm junto. Depois eu recruto um personagem melhor depois dessa batalha. Tomara que dê tudo certo. Aí, vambora. Cara, esse jogo tá totalmente desbalanceado, galera. Totalmente desbalanceado. Tá horrível jogar isso aqui. Vamos aumentar o dano da mulher. Eu tava fazendo umas lutas. Tive que voltar direto. A porra, reiniciar a luta. De tão horrível que tá. Desbalanceado que tá. E eu não tenho como voltar pra trás pra poder me curar. Tá... Tá... Tá um absurdo. Eu não tenho como retornar pra poder curar o boneco. Curar não, né? Ganhar mais XP, grindar. Eu não tenho cápsula do tempo. Eu não tenho nada. Tá simplesmente desbalanceado. Eu posso dar dano ali. Vamos vir pra frente. Melhor coisa que a gente pode fazer aqui. Pronto. Agora todo mundo organizou direitinho. Ué, não consigo acertar. Tem que tá na... Ué. Eu tô na segunda. Por que eu não consigo usar isso aqui? O cara tá provocado. Beleza. Vai tomar chutão de veneno, então. Eu acho que o médico indiano vai simplesmente... O médico indiano, não. O médico deles vai simplesmente curar alguém agora, né? Ele não tem muita escolha, o inimigo. O anel de fogo tá dando 50 de dano. Tá roubado, hein? Boa, acrobata. Desvia, acrobata. Boa, acrobata. Aí sim, acrobata. A gente tá dando sorte, mano. Normalmente, acrobata só apanha. Mata. Vai apanhar agora o de trás. Eu tava vendo o pessoal reclamar na internet, galera. Sobre umas coisas desse jogo, como tipo... Não ter aonde ganhar experiência. Sabe? E chega um momento que o jogo te força... Você gasta recurso e não consegue recuperar. Eu percebi isso, mas... Eu acho que é uma maneira que os devs têm de forçar você a... A... Não farmar. Não sei explicar. Forçar você a... Forçar você a jogar o jogo direito. Reiniciar, sabe? Não sei. Porque é tipo assim... O Darkest Dungeon é muito mais punitivo que isso aqui. E eu não sinto no Darkest Dungeon... Que eu tô sendo extremamente sacaneado. Igual nesse jogo aqui. Com esses cenários de chuva. E personagem que não funciona. Tipo, personagem... A Mulher da Cobra. Ela é tão ruim, mano. A Mulher da Cobra é horrível. Ela só não funciona, personagem. Acho que em cenário de nevo, o veneno dá mais dano, né? Mas... Ela é ruim, mano. Gostei dela. Não consigo jogar com ela. Ó, o cara ativou o furo e alguém vai morrer. Olha, deu uma espadada na mulher. Gostei da vida. Tá, vamos lá. Ainda bem que todo mundo dá muito dano aqui. A Acrobata dá muito dano. A Mulher do Fogo dá muito dano. O Gordão dá muito dano. Ó, o Indiano pegou nível 7. O show foi 4 estrelas. Eu devo ter ganho... Eu ganhei só 44 de dinheiro. Sai fora, mano. Ganhei atadura. Ganhei globo de vidro. Caralho, caralho. Vamos embora. Indiano, meu caro. Vamos te upar. Pronto. Upamos o Indiano de Niga. Upa, cura dele. Vai ter que ser assim, mano. Sentir dor. Vamos pegar essa habilidade aqui. Refletir dano? Isso é bom. Se alguém tiver, sei lá, batendo nele... Ele reflete o dano. Vamos lá fazer mais um show. Vamos ver no dormitório. Ou seja, dá pra vir pro combate? Você pode fazer show. Acho que essa mulher já pode fazer show também. Qual que é o melhor show daqui? Esse Knight aqui é o melhor. Vamos mandar ela pra fazer. Fogo. Vamos botar da cota pra fazer. Apoio. Palhaço? Aí, pronto. Palhaço. Abertura. Você. Mágico. E, principal, a mulher do... Do negócio aqui, do... É, tá indo bem. Bastante entrosamento. Eu preciso de grana, mas XP é importante também. Vamos pegar XP. E grana. Você não vai acreditar o que você vê, galera. Vai lá, menina. A menina do canhão seria bom trazer. Você tá upando. Deixa eu olhar aqui no dormitório quem eu preciso guardar. Acho que não preciso guardar ninguém aqui, na moral. Vamos lá. Vamos colocar o Robert pra upar, já que ele não vai vir com a gente. Vamos continuar com o Baltazar. Na real, posso construir mais cura, né? Não, não posso, não. Vamos criar mais luzes elétricas. Luzes elétricas são melhores do que os outros. Olha, uma entrevista. Quem a gente pode colocar em segundo lugar aqui? Pablo? Pablo. Vamos colocar o Pablo, que ele é suporte, vai. Dr. Craig, eu procuro uma outra sessão. Você não vai me fazer chorar de novo, é? É sobre Eli. Eu estou começando a lembrar algumas coisas. Você poderia ter apenas dito não. Não é sua pessoa favorita, agora eu sei. Mas, havia um tempo muito breve em que ele era meu. Quando ele era meu parceiro. Assistente do assistente de Barnum, sim, eu me lembro. Assistente do Barnum's assistente, sim, eu me lembro. Eu olhei o Eli, e ele me levou o seu wing. Nós fomos... bons amigos. Isso é certamente algo que eu nunca ouvi ouviu. Deu de você. Mas sua amizade se tornou que ele gostou de você sobre Eli, certo? O que você acha que passou pela cabeça de Eli, quando soube que Barnum tinha você como preferido? O que você acha que estava passando Eli, sabendo que Barnum preferido você? Sim, eu tenho realmente pensado sobre isso há muito tempo. Em Eli's shoes, eu acho que eu acredito que eu faria algum tipo de resenção para o meu assistente. Talvez eu até mesmo que eu queria que eu tenha, mas eu não. Agora, imagine que sentindo resenção festeira. Slowly, mas ainda mais festeira. Eli must have felt so frustrated in his situation. Trapped. The circus was all he knew. Too proud to voice what he felt to me. While I was too self-absorbed to ever notice anything wrong. É incrível como ele se tornou bem-sucedido tão rápido. Ah, o cara usou várias máquinas, ou as máquinas usaram ele, né? If the circus was all he knew and all he was comfortable with, he really would have needed some help transitioning to something new. Especially knowing that steam was established not even one year after the circus folded. In his shoes? I just may have been desperate enough to succeed to do whatever this help asked of me. Like claim credit for the work of someone who wishes to remain unknown. This is all starting to make a disturbing amount of sense. All thanks to your bringing out the new, less self-centered me. Any chance you can bask in your newfound empathy to figure out his employer? And why they'd want to remain so secretive? Not at all. Worth a try. É, mano. Pra onde a gente vai agora? Pra onde tem um curandeiro, um healer? Olha, uma batalha de boteco com vários... Várias acrobatas. Isso aqui não é nem um pouco interessante. Aonde é que tem um médico pra curar a gente? Queria ser curado, mano. Caramba, mano. Aqui tem uma... Aqui tem enfermeira, mas vamos olhar aqui. Eu já fiz a batalha de bar. Eu já liberei a personagem, então eu acho que eu não preciso fazer de novo. Depois vem outra luta. Nossa, esse caminho é difícil pra caramba. Esse caminho é extremamente difícil. E a Phyllis, outra luta, outra luta. Não tem cura nesse caminho aqui. Ambulante, caridade, dinheiro, baú. Pra cá pra baixo parece ser tão tranquilo. Mas e se eu for pelo bar? Ih, mano. E se eu for pelo bar mesmo assim? Cara, eu não tô nem aí. Vambora. A recompensa é maior. Vamos lá. Vamos se aproximar. A recompensa é maior e eu tô com a vida cheia. Tá todo mundo forte aqui. Beleza, a pirueta deu pouco dano. Motivou ela aí. Beleza, tá tranquilo. Por enquanto tá tranquilo. Por enquanto tá tudo bem. Vamos lá bufar ele. Lembrando que o indiano tá forte pra caralho. Nossa senhora. A gente pode mandar um personagem embora aqui. É 46. Vamos mandar você embora daqui a pouco. Se não morrer de morte morrida, vai embora de morte matada. Trocou de lugar, mas a gente vai te mandar embora de qualquer jeito. Eita porra. Elas tudo trocando de lugar, galera. Olha só, mano. As acrobata. Elas vão dar muito dano na gente, cara. Olha isso. 52% é muito forte que esse personagem é. Acho que eu vou usar o palhaço pra provocar. Desse jeito, só o palhaço apanha, né? Será que eu consigo tirar esse buff dela? Você tem que... Morreu. Foi embora de morte matada. Purificar. O que isso faz? Dá debuff? Tá. Vamos bufar o palhaço. Redução de dano. 56, 59. Cara, dá pra matar elas. Elas são fracas. Matá-las é mais fácil do que mandar embora. Ah lá. Olha o dano que ela levou. Pô, o palhaço quase morreu. O palhaço tomou mais dano. Ainda bem que a gente provocou, senão o palhaço tava fudido. Coragem. O cão covarde. Beleza. Mata. Estamos indo bem. Eu fiz bem em vir aqui, porque... A gente tá full, né? Eu preciso de um personagem fortão desse aqui, nível 7. Vai ser o meu maior machado no jogo. Ele vai ser simplesmente insano. Eu vou chamar ele de Romário. Ahn... Isso aqui tira os buffs. Ela devia tá na terceira fileira, a menina. Vai morrer. Tá, vamos provocar de novo. Vamos pra frente. Tira o buff dela. Morreu. Maravilha, cara. Fúria. Mas ela vai morrer, né? Meu piruê tá no palhaço. 38 de dano. Morreu. Nossa, valeu super a pena fazer isso aqui. Vira até esse lugar aqui. Ganhamos uma outra acrobata. Ming. Beleza. Outra acrobata, nível 7. Caramba, será que a gente consegue montar um grupo inteiro de acrobatas? O show foi um lixo. Caramba, o show foi tão ruim assim, mano. Porra, mas o show foi tão ruim. Eu pensei que eu tivesse pego bastante estrela. Beleza, a gente pegou pelo menos o que a gente queria, né? No dormitório, quem é que pode entrar? Vai você, minha querida acrobata. O resto eu acho que tá bem. Não precisa fazer outra coisa, não. Colecionáveis. E qual que é a diferença dessa acrobata aqui? Ah, olha o que ela faz. Purificar, anel elétrico. Eu acho que daria pra montar um grupo só de acrobatas, né? Acho que é essa vantagem que o jogo dá. Bom, eu preciso recrutar mais personagens. Vamos atualizar. Opa. Opa, personagem nível 6. Uma pugilista? Ah, eu não tenho dinheiro. Sacanagem. Cara, eu quero recrutar essa mulher aqui. Essa tuya. Eu quero recrutar uma personagem dessa com... Com a habilidade de dar soco. Que é aqueles que eu não tinha recrutado antes. Super mola, né? Aqueles que pulam e dão soco. Eu vou guardar dinheiro. Vamos botar pra fazer um show que dá bastante coisa aqui. Carnaval talvez seja útil. Robert é forte, mas não vai ser útil no show. Cadê? Mulher da cobra. Ah, não adianta botar a mulher da cobra aqui não. Vamos colocar a Ivone. Pronto. A Ivone é a principal. Perfeito. Ahn, final. Mulher do canhão. Olha. Não, vamos precisar combar aqui. Palhaço. Beleza, palhaço combou. Mas acho que ele não é bom. Vamos colocar o Septimus. Pronto. O Septimus é muito melhor pra fazer show. E ele comba com ela também. Ahn. A mulher da cobra não comba. Ou comba. Putz, ela deu bastante, hein? Ahn. Apoio. Mulher da bala. Aê, a mulher da bala comba. Com a... Putz, a mulher da bala não combou não? Deixa eu ver. Ih, não combou não. A mulher da bala com essa daqui. Ahn. Tanto faz. Ahn. A abertura pode ser o palhaço. Não, o palhaço eu vou precisar pra ele pra combate, né? Bota o mágico na abertura. Nossa, vai ser bom esse show. Vambora. Um. Dois holofotes. Joga aqui. Nossa, maravilhoso vai ser esse show aqui, mano. Caralho, vambora. Tô de pau durinho. Ahn. Você aqui, você aqui. Ahn. Acho que tira você. Vem o Baltazar aqui. O Robert vai no lugar dele. Vamos montar um grupo de novo. Ahn. O Robert vem aqui na frente. Ahn. Quem vem no segundo? Vem o palhaço de novo. Vamos voltar lá no circo. O que que a gente pode fazer aqui com o personagem que ficou faltando? Da cota. Cota pra ela pegar XP. Não precisa. Oráculo. E o Pablo também. O Pablo pega XP. Não. Deixa o Pablo aqui. Simbora. Agora a gente tem que descer, né? O dono elétrico é aumentado. A água é aumentada. O fogo é reduzido. Ah. A gente não vai precisar atacar fogo nos inimigos. Só vai precisar dar o debuff neles. Nossa, já trigou coragem. Maravilha. Olha, a gente pode dar dano elétrico aqui em todo mundo, né? Vamos usar. Nenhum. Nenhum tomou debuff. Esse jogo tá de sacanagem. Pufa o palhaço. Eu espero que você não se importe. Se sentiu extinto. 48, 48. Velha, vai embora. Vou tentar mandar essa velha embora. Caralho, snobou o indiano. Eu tenho um ataque que tira postura, não tenho? Mover o alvo. Na real, vou tirar... Pronto. Eu vou mandar essa velha embora. Essas velhas são muito chatas. Elas ficam dando a provocar. É irritante. Não atordoei, droga. Se tivesse atordoado, teria salvo o dia. Olha isso, mano. Elas marcam, dão picaretada. Velha chata da porra. Vou me curar. Vai que eu tomo a HK da velha. Eu estou perdendo o meu fogo. Ahn, vai embora. Eu estou familiarizando com isso. Eu acredito que isso é... Não se sente tão grande. Ahn, não sei se eu buffo todo mundo. Aumento a precisão. Acho que não precisa disso não, né? Vou mandar essa mulher embora. 39. Onde vai? Bom, mano. Nossa. Cavar. Pensei que ela ia reviver a mulher que eu matei. Com essa habilidade de cavar. Eu sinceramente achei que fosse aparecer um corpo ali. Sei lá. Quem vai apanhar aqui? Acho que é o palhaço, né? Vamos buffar ele. 50 de dano. Ahn, vamos tirar... Vamos jogar o anel de fogo nela. Vamos jogar o anel de fogo. Larga o anel de fogo ali e bate na da frente. Para de snowball indiano, minha filha. Toda hora, mano. Menina chata. Toma. Talvez o fogo mate você, idosa. Ela vai morrer. Ficou com dor de vida. Boa, atordoamos. Uma vai morrer e a outra não vai atacar. Até que não foi tão ruim. Esse lugar aqui que é... Esse caminho que a gente escolheu. Oh, não. É melhor bater. Melhor opção aqui. Aí, foi embora. E o personagem fortão ainda o pôr de nível. Mais uma entrevista do cara. Como assim? Randolph Masters admite estar por trás da loucura, talvez. Na sétima e última parte da série de entrevistas do Voice com Randolph G. Masters, ele fez uma revelação chocante. Eu sou uma péssima pessoa, admite Masters, antes que pudéssemos fazer qualquer pergunta. Além de ter matado minha irmã, sou indiretamente responsável pelas mortes de inúmeras outras pessoas e talvez até diretamente. Masters estava tão abalado que se recusou a se explicar. Nossa entrevista final foi curta, mas reveladora. Será que ele estaria falando sobre loucura? Ele estaria admitindo a culpa pela série de mortes nas ruas de Londres? Só podemos crer... Ah, beleza. Olha só, galera. Olha o show. Olha as estrelas. Finalmente um show decente. Eu vou printar essa porra. Aí sim, mano. Finalmente um show top, hein? Só personagem que cumpre todas as funções também, né? Desse jeito fica fácil. Dois personagens no paro de nível. Três personagens no paro de nível. E o show foi bem, hein? Vamos lá, Baltazar. Vamos upar as habilidades do Baltazar. Vamos upar essa daqui. Essa daqui. Só as que a gente usa. O Robert. Upa também. Upa também. Upa a de ficar fortão. A de ficar blindão, né? E essa daqui? Chance de atenuar o dano. Isso aqui reduz o dano do inimigo que está me atacando. E upa aqui também. Pronto. De novo. Vamos lá. Perfeito, mano. Esse cara aqui vai upar também o nosso ventrí, louco. Mas a gente só está usando ele para fazer as coisas. Eu não vou nem upar as habilidades desse cara. Eu vou recrutar a menina canguru. Ah, mano. Ah, é muito caro, galera. É muito caro. É muito caro. Vamos tirar a indiana daqui, então. A mulher daqui. Bom, tem aqui entrevista. Tem aqui outra coisa. Aqui tem uma luta. Vamos fechar um show aqui de saideira, galera. Vamos fazer o seguinte. Cadê? Volta aqui para a rua. Tira você, tira você, tira você. Vamos voltar para o circo. Vamos fazer um show fodão. Acho que esse show aqui é muito foda. Ele dura dois dias. Vamos lá. Fakir. Você é Fakir, mas acho que ele não preenche direito, não. Vamos deixar ele aqui de qualquer jeito. Septimus. Você pode servir de apoio principal. Acho que tanto faz, né? Deixa ele aqui. E combo com o cara aqui. Apoio. Acho que a menina pode ser. Mas, na verdade, eu vou usar a Ivone. Pronto. Não, a Ivone reduziu com o cara. Não tem... Aí, com Septimus aumenta. A indiana aumenta com ele? A da cobra? E não, né? Eu preciso entrosar com ele. Não tem urso no grupo. Não tem personagem urso, né? O que seria isso aqui? Seria a personagem que dá soco? Ah, não. É o do... Esse é o cara da... Como é que é o nome? É o ventríloco. Nossa, mas não tá dando certo aqui. Pera aí. Esse cara dá mais do que o ventríloco. E o ventríloco... Parece que não gosta de Fakir. Sem problema. Pabllo vai abrir o show. Ou esse cara vai abrir o show. Nossa, foi bem aqui o entrosamento. Eu queria devoção, mas... Vamos tirar você daqui. Sai. Dakota. Acho que Dakota vai estar bem aqui. Caralho da Dakota. Ela quase... Tira você. Sai. Sai, Jenkins. Tem você. Aí, mano. Aí sim, mano. Estrela pra cacete. Vambora. Putz, vamos craftar uns negócios aqui. Vamos ver se a gente pode craftar uns negócios aqui pra ajudar o show. Ah, não dá. Fumaça. Cara, XP, né? Fumaça dá XP. Vamos lá. Vamos lá. Tá todo mundo aqui. Sete, mano. Pronto. Pronto. Esse show aqui é pra ganhar XP, acredito eu, né? Fumaça. É complexidade pra caramba. Pronto. Esse show vai durar dois dias. Beleza. Enquanto isso, a gente monta o nosso grupinho aqui. Que vai ser Robert... Rock. Que é o palhacinho. Não vou levar você. Você é horrível. O Jenkins, que é esse cara aqui. E aberta. Bom, galera, acho que eu vou... Vamos fazer o diálogo da Tia Phyllis aqui, antes de encerrar. Eu admito, Amy. A parte de mim é feliz que é impossível para me printar o papel agora. E sendo o próprio próprio papel e tudo. E a outra parte? A maior parte? A parte só quer voltar lá. Você tem uma voz poderosa. Oh, louca. A jornalista tá louca. Bom, tem essa entusiasta do circo aqui. Quem dá mais tamborzinho? Ela. Vamos lá. Quinze. Resgatamos. Não é ruim, não. Eu acho que fama do circo... O circo não deu upgrade. No próximo dia ele vai dar. Bom, galera. Obrigado por terem assistido. Esse foi Circus Electric. Caramba. A gente tá se recuperando aos poucos, né? Eu ainda vou comprar essa mulher aqui, ó. Essa tal de Tuya. Ainda vou comprar essa mulher aqui. Fiquem ligados aí para o próximo vídeo. E... Falou.